Via Mobilidade recebeu dois novos trens da série 8900, vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Na semana passada, Via Mobilidade recebeu seu 28º e 29º novo trem da série 8900, produzido pela Alston, segundo o registro do Bruno Rodrigues do canal Trens Metro. Vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo para você acompanhar o trabalho bacana do Bruno. Dos 27 novos trens, 21 estão em operação nas linhas 8 e 9. Os trens A22 e A26 que chegaram, esses estão em testes. Inclusive tem imagem do A24 sendo testado na linha 8, diamante, perdão. As composições A27 e A29 estão no pátio aguardando a realização de testes. A expectativa é que todos esses trens, até o 36º trem, chegue até o final deste ano. A compra faz parte dos investimentos previstos nas concessões, na concessão, na verdade, das linhas 8 e 9. E a gente recebeu essa informação do Bruno, que acompanha a movimentação dos trens, da chegada desses dois novos trens. E a gente fica sabendo aí pelas pessoas que acompanham a ferrovia, a chegada desses novos trens. E é isso, pessoal. Essa informação que a gente tem, então, portanto, já 29 trens entregue. Faltam, basicamente, sete trens, né? Do 30º até o 36º. É isso. Essa informação que a gente tem hoje aqui no Viatrólebus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.